Ai meu Deus, ai meu Deus, a gente vai jogar Uncharted pra Playstation 4, o jogo que saiu essa semana, a gente conseguiu pegar nosso Playstation 4 a tempo, depois de uma série de problemas, a gente comprou ele no começo de abril, mas a loja que tinha ele deu problema, e aí a gente só recebeu ele agora nessa semana, justamente no dia do lançamento de Uncharted, já compramos o jogo, e a gente vai jogar ele pela primeira vez agora, a Marita aqui com o jogo. Oi gente, e esse Uncharted eu estou animado pra jogar ele, porque o que está todo mundo dizendo, é um dos melhores jogos do Playstation 4 até agora, e as reviews estão muito boas, está tudo muito bom do jogo, o visual dele parece bom, bem bonito, essa tela preta é especialmente bonita, e os gráficos dela são ótimos, 60 frames por segundo, vai começar Temple Run, E aí 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 Tá, vamo lá. Tá, vamo lá. Que voz horrível. Um disco era pra ficar quieto e um disco de sininho pra deixar tocar? Uhum. Agora já não é mais cutscene por isso. Só continua na direção da ilha. Ah, que massa. Ah, tá, ok. É definida a posição da câmera, R3. Palavrões? Palavrões? Violência? Ai, caralho. Toma. Eu não entendi nada do que tá acontecendo. Já começou começando o jogo. Eles tão indo numa ilha. Esse aqui é o prólogo do jogo. Toma. É ele, irmão dele. É legal que a conversa continua, né? Não importa que o jogo tá rolando, a conversa continua. Ah, caralho, vamo. Vem aqui, vem aqui. Ah, ele escapou. Ah, filho da puta, quase me matou. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Toma. Vamo, vamo, vamo. Por que você não vai pra ilha? Eu sei. É que na verdade eles não tão com a gente. Ele pediu pra eu derrubar o outro barco, os barcos pequenos deles. Parco grande, parco grande, parco grande. Puta. Ah, caralho. Meu Deus, que foi isso? Só continua na direção da ilha, não deixe eles passarem na frente. Viu, só continua na direção da ilha. Tá, agora sim, agora sim. É que tem um parco grande. Ui. Ih, a primeira morte do jogo. Já morreu? Foi rápido. No prólogo, na introdução do jogo. Meu Deus do céu. É, não vai perdoar muito esse jogo, tô vendo. Caralho, não adianta eu atingir a dele. Mas que merda, tão jogando Minas. Tão jogando Minas? Ah, sim, dá pra ver ela. Tá indo em direção da ilha? Sim, tem uma ilha lá, eu acho. Ah, aquilo ali é a ilha ou é a nuvem? É a ilha ali, ó, tá vendo? Não, eu não tô vendo. Meu Deus do céu, que isso? É que eu não posso ir pra esquerda que aquela bosta tá... Morreu de novo? Não, 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 agora não é. Agora tu vai nadar, tem a ilha, é isso? Não sei, acho que não. Era isso que era pra acontecer? Olha que, assim, olha que foda, cara. Uuuuuh! Meu Deus. Eu perco isso. Ah, começou começando esse jogo já. Que massa! Já começou desafiando as leis da física, né? Porque aquela hélice teria sugado ele, né? Ele não ia conseguir passar rente a hélice e não se machucar. Será? Não sei se tiver alguém que saiba dizer isso, mas que eu saiba a hélice suga as coisas. Ah, mas ela é pequenininha. Mas mesmo, a pequenininha suga. Meu Deus. Ah, usa ele dois pra me dar e dois pra atirar. Deixa ele descarregar uma arma. Granadas? Sim. Opa. Meu Deus! Odeio esse sangue na tela. Meu Deus! O que aquele outro tá fazendo ali? Não tá fazendo nada? Ele tá consertando o motor. Toma! Meu Deus! Tem um cara com uma amorteladora. Tô quase lá! Tô quase lá! Ai, meu Deus! A gente devia estar morta há um milhão de anos. Toma! Não, não. Ele é o Nate. Ele é o Nate. Ele pode levar 15 tiros. A gente nunca jogou os outros jogos, tá? Só pra vocês saberem, então... Se a gente não souber alguma coisa... Idiota, o que ele falou? Não sei. Tá prestando atenção no que eu tava vendo. Acho que é pra eu pegar o... Aqui. A gente nunca jogou esse jogo, então os outros jogos só de vez em quando, assim, bem pouquinho. Vai direto pra ilha! Tá, entendi. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu nos outros. Tem pedra! Ali na frente! Mal tá dando pra ver! Puta! Meu Deus! Ah! Não acredito de novo! Mas que saco! Eu fiquei olhando pro lado pra ver se você conseguiu. Vai direto pra ilha! Tem pedra! Ali na frente! Onde? Só vai pra ilha! Ah, eu sei, eu sei. Tô tentando desviar. Não fica olhando pra trás, fica olhando pra frente. Porra! Tire eles da nossa corra! Toma! Foi! Tô fazendo o melhor que posso! Não dá não! Tô fazendo nada! É só eu que tô fazendo alguma coisa aqui. Nathan! Rápido! Segura firme! Ah! Ai meu Deus! Você quer saber se eu tô indo pro lugar certo? Ele disse pro sol pra ir direto pra ilha! Puta! Tá, isso era pra acontecer. Três vezes no prólogo. Eu me senti duas vezes no prólogo. Três? Não, duas. Duas já foi. Três seria essa a próxima. Nathan. O que que a gente faz com você? Essa voz, eu conheço a voz. Você deve estar cansado de ser irmão e eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir pro retiro com os outros. Não me importa. Parece a voz da mulher do... da voz do Gugu. É, esse é justamente o problema. A minha irmã faz de alguém da Disney. Eu não entendo porque só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Se alguém tem culpa é você. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Nossa, que jo... É, que foda isso. Que foda o fato de ser tipo esses cinematics que são muito bons. Nada. Eu vou guardar pra confissão. Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. O que é ele? Me irrita quando eu não sei o que acabou acontecendo Agora o Miz é o Peter Jackson O Peter Jackson? Eu o Peter Jackson? Sim, é o Logan Lerman Percy Jackson Não o Peter Jackson Fiquei pensando O PC Jackson Subir e dar a volta Subir e dar a volta Tô vendo se não tem nada Olha Não dá pra ir por aí Ah tá Entendi Ah ele já fazia parkour nessa época Então Ele fazia parkour antes parkour Ser moda Não sei, não sei quanto anos ele tem Não sei em que ano que é pra se passar esse Nossa Só sei que ele não tem amor pela vida Nem um pouco Não foi daí que tu veio? Não Sem fazer barulho Ah tá Sem fazer barulho? Quem é que Jesus? Ele A sua cabeça Nossa que olha os detalhes desse lugar aqui Deixa eu cheiro aqui Uau Aham tá O nosso trabalho não é ajudar garotas com ele? Fique na proteção para não ser detectado. Que massa! Bem, não estou pronto para desistir dele. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu vou falar com ele de manhã, ok? Droga! Saco! Venha comigo, jovenzinho. Por que não deu ir para frente se não era para eu ir para frente, bosta? Era para eu ir para frente naquela hora? Tudo demorou demais? Para onde? Reta, eu acho. Não, estou pronto para desistir dele. Não pode continuar evitando isso. De telefone. Olha, eu vou falar com ele de manhã. Ok. Boa noite, padre. Não, acho que tem que esperar mesmo. Estou cheio de dormir. E eu vou. Ela está linda. Pois é. E agora está por lá também? É que ele deu esse pulinho. Merda. E agora? Está linda. É o meu artigo. Ler. Sando por esses. Eu vi de relance, Edward carregando os livros de Nathan provocando a vida do rafineta, mas ele soltou sobre Edward. Corri para os meninos. Ok. Devolver. Ah, não. Espera aí. Tinha uma coisa para fazer ali. Além disso. Copiar, não é? Não. Girar. Engraçado. Então, eu acho que vou ter que fazer uma Stealth aqui. Ai, eu odeio Stealth. É que esse jogo é o primeiro que tem Stealth da franquia. Isso pelo menos eu sei. de onde vai faltar? Ah, está ali, olha. Hum... Preciso alcançar a janela. Como é que ela não viu tudo isso? Não dá logo. Ela ouviu! Está muito bizarro, isso. Está ruim. Não dá logo. Ela está fumando por isso. Ligou a luz. Faz isso. Ok, e agora? Não sei esperar ela sair dali. Ai meu Deus, sério? Ah tá, de repente quando ela fura pra lá, ó. Eu tenho que correr. Quando for seguro... Puta merda. Puta merda. Já vou, padre. Ela vai te ver, ela vai te ver, ela vai te ver. Eu não consigo, eu não consigo fazer nada. Não consigo me mexer. Tu tá apertando as coisas? Ah não, tá, entendi. Não, não tá dando nada. Nossa. E agora? É... Nossa, miséria. Ah, mas eu botei pro lado, ele não foi, ó. Olha, não tá indo. É porque não é pra esse lado que é pra tu ir? Ah não, é que... Não, miséria. Não tem nada que fazer. Tá, peraí. Bolinha, tá pro lado, tá. Tá, agora foi. Não sei quem foi antes. Uff... Eu odeio stealth. Nossa, é uma coronga. Olha isso aí logo. Acho que é pra cá, né? Eu não sei. Acho que não, não. Acho que é pro outro lado. Por isso que ali tem coisinhas onde tu pode pendurar, né? É tudo muito conveniente. É tudo muito conveniente. Bastante. Uia, 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 uia. Sobe! Tô tentando, não tô conseguindo. Agora foi. Sam! Não, o Sam é um espírito. Ele deixou uma lanterna pra mim. Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinho. É bom ver você, irmãozinho. Que isso? Próximo ano do gameplay eu boto em inglês de novo pra gente ver em inglês como é que fica. Sério? De novo? Não há nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que... O pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno. Por quê? Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge, beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Oh! Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia... Se eu te trouxe uma coisa, não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era? Não era pra não se meter em confusão? É, essa é uma exceção. Aham. Oh, eu tô dentro da cor. Isso é irmão, velho. Vamos lá. Aqui, pra dar a mão. Que foda. Olha a imagem disso aí, cara. Que foda. Ele conseguiu fazer tudo aquilo pra sair do prédio, mas ele não consegue subir ali em cima. Sozinho. Ele não é tão bom assim mesmo. Não faz sentido. Ele se pendurou num telhado e ele não consegue pular as coisas. Agora. Só porque o irmão dele tá ali ele não consegue pular. E depende do irmãozinho dele que faz as coisas. Como anda o Padre Duff? Ele é o único cara decente aqui. Você devia dar uma... Viu? Olha o que ele tá fazendo agora. Como é que ele não conseguia subir aquilo antes? Tá. Deixa eu ver. Aí, tá. Agora tem que fazer. Aqui. Ui. Ele dá de cara ali. Como é que ele tá consciente ainda? Dói, dói. Tudo pra te ensinar a mexer nos básicos dos controles. Caso tu nunca tenha jogado quem não, né? Pelo menos. Vamos lá. Você vai aprender a atirar também agora? Matar uns pássaros. Qual é o presente dele? É uma arma? Não. Acho que é alguma coisa relativa a... Alguma coisa arqueológica. É um osso. Não escorou ela? Eu... Escurei. Quer dizer... Acho que escurei. Parabéns. A gente vai por cima. Por cima? Claro. Isso. Ah, é verdade. Ele tem o Grappling Hook agora. Olha... Isso. Batman. E agora? Que que é isso, amigo? A gente vai por cima. De primeira. Ah, porque ele é bom, né? Uhum. Muito bom. Uma ou duas vezes. Ele tá levando a corda junto. Que cuzão. Sua vez. Óbvio. Sua vez. Sua vez. L1, segure. Só... Só pra gente dar uma... Bonita. Bastante parra. Ah, sim. Tem uma das espetas ali pra ter vir pro lado mesmo. E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente. Ah, ainda tá sempre colocando? Quem? O Grito? Não morre de novo. Não morre de novo. Não morre de novo. Agora não morro mais. O problema era descobrir como é que funcionava antes. Tem que ver depois, quando tiver que fazer isso de verdade, Zanha. Não é isso? É uma petisca? Opa! Opa! Uh! Ei, só você não pensar. Você consegue? Olha! Não consegue, não. Te peguei. Muito bom. Que horror! Que tipo de irmão é esse? Viu? É só não pensar, você consegue. Nada de mais. Aham. Que pior é ele que vai nas filhas do irmão ainda. Fica perto de mim. Fica perto de mim e sai correndo. Uhum. Tri legal, hein? Tri legal, hein? Eu vou agachar de você. Não. Ah, tá. Aqui é? Vamos para agachar. A gente vai ter que saltar. Ah! Não brinca. Eu tô saltando, ó. Ele salta bizarro. Pra que correr se eu posso pular? Fica bem... Pra que correr se eu posso rolar? Ele rola? Faz ele rolar. Não, ele não rola. Pelo menos não agora. Ele tinha que... Ele não tinha que passar pela porta? Eu não sei porque que ele... É porque que ele tá indo por diversos telhados. Eu não sei exatamente o que que ele tá fazendo. Não. Nada faz sentido. Ele tá em frente. Por enquanto. Nesse show. Ok, eu tenho que balançar agora. É legal que a... Olha, ué. Ele veio. Essa é uma das mecânicas que eu mais odeio junto com pular. Balançar? Não dá. Ele tava conseguindo subir. Eu consegui de primeira e não tava conseguindo. Até que foi fácil essa mecânica aqui de balançar. Achei ela bem fluida. Uuuuh! Essa aqui deu quase merda. Onde é que ele foi? Ele subiu? Não consigo pular tão alto. Certo, então dá uma volta. Ah, me deu dar uma volta, filho da puta. Ele me avisou antes, cara. Que foda. Puta merda, que foda. Bela vista. Ai, meu Deus. Não chegou ainda? Não. É do outro lado da cidade. Como eles conversam? Onde é que ele tá indo agora? Não, cara. Ah, tá. Eu vou ter que me jogar agora, é isso? Claro, faz muito sentido. Pera aí. Beleza. Nossa. Uuuuh! 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 Foi foda isso. Foi assim que eu me senti lá no Marina Park. Quando? Ah, na primeira. Aquela aqui. Ah, tá perto. Deixa eu dizer só no escorregador. Eu consegui. Foi horrível. Foi a pior experiência da minha vida. Eu achei que eu ia morrer. Nossa, mas era um escorregador pequenininho, liso, reto. Não importa. Era alto. Enquanto desse era rápido. Não tinha como parar porque era muito largo. E caia dentro da água. E daí encheu meu nariz de água. Eu odeio Marina Park. Eu nunca vou lá mais. Eu odeio parques aquáticos. Não quero. Vou deixar essa com você. Ah, tá. Sério? É? Sério? Esse era o presente dele? Não, ainda não. Acho que ele só vai... Pressione ali um pra lançar. Isso aí, Nathan. Vamos lá. Uou! Uou! Tá, agora ele perdeu o Wrappling Home Case. Não, não, ele já pegou de volta. Como? Ele já pegou? Sei lá como é que ele fez isso. Mágica. Eu vou tentar entender. É a mágica do videogame. Certo. Você primeiro. Ah, tava no cu dele. Primeiro o que? Onde é que você tem que ir? Não sei. Ah, então eu não entendo nada, tá? Eu nunca entendo nada de nenhum jogo. Eu vou fazer milhares de perguntas. Ele fez o que ele disse. Ah, tá. Agora sim. Cutscene! Eu disse que era quase meia hora de jogo, a gente nem começou ainda esse jogo. De repente eu vou dar umas cortadinhas no meio dele pra pular um pouco. não vou ficar tudo... Olha isso. 100%. Uou! Você tem uma 250? 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500. Uma 250? Cilindradas. Cilindradas. Cilindradas? De onde você roubou? Uou! Isso é golpe baixo. Olha, é que agora eu sou um... outro homem. Comprei com o meu dinheiro. Aqui, vem. Sabe aí. O quê? Você só vem com essas coisas quando tá escondendo algum lance. Você é esperto demais pro meu gosto, mas quer saber? Tá bom. Peguei esse trabalho. Paga bem. Muito bem, mas... Vou ter que sair da cidade um tempo. Eita. Quanto tempo? 25 anos. Tipo... Um ano. No máximo. E eu volto... Não, não. Acho que eles têm um... Beleza. Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixei de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Pera aí. Tô fazendo por você. O dinheiro vai ser pra nós dois. Em alguns anos, quando você sair. Alguns anos? Me leva junto. Eu mal consigo me sustentar. Eu ajudo. Eu sei que você odeia o orfanato, mas... Você não faz ideia. Sim, mas é o melhor pra você agora. Tem vento no cabelo dele. Beleza? Tem vento no cabelo dele. Vai ter que confiar em mim. Que parece, na verdade, uma peruca, né? Não é justo. E? Uma peruca com bastante glacê. Nada na nossa vida é justo. Glacê. Nós sempre damos um jeito. Glacê. Eu não sei se eu tô vendo borrado ou se é meu olho que tá com... Glacê. Como é o nome daquele negócio que prende o cabelo? Glacê? Não era a única surpresa. Glacê é de comida. Mousse. Não. Laque. Laque. Glacê é de açúcar de confeiteira. Imagina a pessoa passar glacê no cabelo. Hum, pra ficar bonitinho. Que nem aquela mulher, aquela vez que passou espuma de... Espuma de construção no cabelo, porque ela achou que fosse espuma de... Que fosse um monte de cabelo, ela passou espuma de construção. Clássico meme. Teve uma que passejou toda na cara a cimento esses dias. Eu vi. Pessoas inteligentes... São refragos da nossa sociedade. Vamos lá. Opa. 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 Vai começar? Nossa Deus. Ele cresceu. Ele cresceu e o olho roxo nunca passou. Ele tá com o olho de novo, né? Ele tá com o olho de novo, né? Pois é, tá na prisão, vou dizer. Vamos lá. Vai ter que lutar contra o cara agora? Ah, sensacional. Não gostei dessa. Opa. Olha que foda. Olha os efeitos, que foda. Vai dar um chute nele. Um chute. Vai dar um chute nele. Um chute. Ah, safra. Toma. Estás muerto. Toma. 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 Droga. Ai meu Deus. Sangue na tela. Ah. Ai meu Deus. Isso. Ah, meu Deus. Não consigo? Isso. Não consigo me soltar. Chute. Lute como o nome. Ah, caralho. Lute como o nome. Chuta, chuta. Voadora, voadora. Toma. 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 Ah, Bare Knuckles. É tão... Putz isso. Toma. 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 Ah, cacete. Toma. 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 Minha boca. Tua cara desgraçada. Au. Vocês fazem isso na vida real? Brigar assim? Dar a cabeçada nos outros? Sim, sim. Sempre. Porque eu fico pensando que isso dói mais na pessoa que dá a cabeçada do que na pessoa que recebe a cabeçada. Não, não. Toma. 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 Não, não, não. Não. Aperta esse botão. Eu tô perfeito como não tá adiantando. Agora, agora sim. Toma. 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 Hein? Cabeçada? É. Acho que sim. Não dói mais na pessoa que dá a cabeçada do que na pessoa que recebe a cabeçada. Depende de como tu dá. Se tu bate com a... Tem um jeito de te dar a cabeçada. As pessoas não conseguem ver. É, sei. Mas se der o jeito certo da cabeçada, dói mais na pessoa que levou. Tipo, tu dá com a testa no nariz da pessoa? Isso. Se tu vai com a testa no nariz da pessoa, tu machuca mais a pessoa. Se tu tá com a testa aqui no ossinho do olho da pessoa, tu vai te arrebentar mais do que ele, eu acho. Mas se bem que se tu quebrar isso aqui, teu osso da testa tá mais forte. Tem o osso da massa do rosto. Ai, não consigo imaginar como deve ficar tonto depois de dar uma cabeçada numa pessoa. Cadê o banheiro? Pode deixar. Isso é uma coisa que eu sei. E o Nathan passa 80% do tempo dele na prisão. Tipo, sempre em todos os jogos ele tá na prisão. Então talvez ele não seja um cara tão bom assim. Por que a gente tá torcendo por ele? Por que a gente é a pessoa que tá na prisão? Isso não faz sentido. Prisão corrupta. Prisão corrupta. Tudo prisão corrupta. A outra ele fica falando com a mão dele, engraçado. Tem uma emoção muito engraçada com a mão dele. Levanta. Ela tava tendo um sonho ótimo. É a mão dele? Ei, ei. Tá bom. Calma. Como é que ele ainda tem o casaco? O casaco serve nele. Talvez é um parecido. Não, tenho certeza que é o mesmo. Tá bom. Calma-te. Dois. Calma-te. 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 Bom dia, rapazes. Qual é a noite? Não dá pra saber aqui embaixo. Ui, idiota! Sobe as escadas. E eles saliendo um prisioneiro. Abram la reja. Legal. Tô com uma algema. É tu que tá controlando ele agora? Sim. Eu não consigo fazer nada. É bom ver você. Vixe. Vixe. Muito claro. Vixe. 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 Bem-vindo ao Panamá. Bem-vindo ao Panamá. Vixe. É o Panamá. Gustavo. Tengo um cuchillo que tiene tu nombre amigo. Te lo mostraré quando regrese. Deja-nos a nós. Nos encargamos de ele. Mua-te. Quintem-se, cabrones! Quintem-se, cabrones. Tranquilinho, sabe? Parece que você tem fãs. Sim, o meu público fiel. Abre a reja. Aonde o llevas? É uma surpresa. Ou você? Diviérte-te. Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Opa, o que você disse? Você já vai descobrir. E se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar like. Comentar, se inscrever no canal pra ver mais vídeos de Uncharted 4. E, por favor, comentem, falem o que vocês estão achando do jogo. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau.